Camille que fez duas propagandas da série da gente Isso Camille, aí DJ, uma música pro cachorrinho desfilar pra Camille, por favor Olha aí Camille Que promete nas passarelas e também nas propagandas de televisão Duas propagandas é só uma passagem da série Quem visitar mesmo público pessoal que eu tô falando é só olhar A espinha da série da Jacareí, às vezes sozinha Pegando dois ônibus Pontual E uma menina que vai ter futuro Deus quiser Pode contar comigo, sabe Olha Olha Micael Aqui do seu lado com uma fórmula Micaela desfilou para Pietro Chefe Andate Vals